Programa Casa Estilo e Design, oferecimento, revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Azur e Design e decoração de interiores, asas da criatividade. Onlooks, iluminação criativa. Casa Estilo e Design está no ar, comemorando 5 anos, trazendo para você o melhor do decor, da moda e gastronomia. Fique conosco, porque as matérias de hoje estão imperdíveis. Para quem gosta de ter projetos exclusivos, a revestimenta tem as soluções ideais. A mais completa linha de produtos nacionais e importados, ótimos preços e condições especiais. Um atendimento diferenciado e um showroom com mais de mil metros quadrados, com pisos vinílicos, porcelanatos, revestimentos, pastilhas, louças e metais. Revestimenta, o luxo ao alcance de todos. Uma iluminação bacana, uma iluminação bem feita. Ela permite a criação de várias cenas, de vários cenários em um mesmo ambiente. E isso proporciona sentimentos diferentes, sensações diferentes. Azul e Design e Decoração de Interiores Porque as belas coisas devem ser vividas. Azul e Design e Decoração de Interiores Asas da Criatividade 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 Direto dos nossos estúdios na Revestimenta Top 10 Nesta edição com a arquiteta Drica Feneris Em geral a gente está com a Priscila, hein, Drica? É, que ela está grávida agora, então eu vim sozinha hoje Gravidíssima e já no finalzinho, daqui a pouco a gente já está recebendo É, o Ian chega, acho que daqui duas semanas Olha só Vamos ter mais um integrante agora lá no nosso escritório Um beijão para a Priscila, saudades, a gente já teve um bate-papo recente, né? Isso é gostoso, né? Sempre uma vida nova É, até esquisito fazer a entrevista sozinha A Priscila sempre, assim, complementa uma coisa que eu às vezes esqueço Ela vem e coloca, mas vai ficar legal Tá certo Drica, as nossas conversas de bastidores acabam sempre gerando um pouquinho O que a gente vai trazer aqui para o nosso público, né? O mundo é sustentável, afinal de contas Com certeza Hoje a gente vive muito isso, né? A gente tem essa preocupação Então acho que a gente sempre que pode Utiliza essas novas tecnologias, né? E as empresas estão muito voltadas para isso agora, né? Então assim, ah, o cliente não pode super investir em uma peça bacana Ou em muitas coisas Vamos pôr um 3 e 6 litros numa bacia de repente A gente já está contribuindo para que você use menos água Para que use água mais corretamente, vai Isso é uma coisa, né? Que a gente pode fazer Engraçado É um avanço tão simples, né? O contexto é tão simples E que funciona Pensando hoje A gente liga a televisão Vê que as reservas de água, principalmente em São Paulo, né? Estão muito reduzidas A gente fica meio assustado com isso Já devíamos ter tomado esse tipo de providência muito antes, né? Ah, com certeza, né? A gente está numa iminência de um racionamento Então, quer dizer, mais do que nunca a gente precisa pensar sobre isso, né? Quais maneiras a gente pode utilizar para usar água de uma forma melhor, né? Racional, né? Sem esbanjar tanta água, né? A gente, antigamente aquelas válvulas, acho que consumiam, sei lá, eu 20 litros, né? Quer dizer... O volume muito alto, né? Sem necessidade nenhuma Não tem necessidade nenhuma, né? Quer dizer, se der para a gente melhorar isso e atualizar Não é uma coisa muito fora, né? Do que a gente pode fazer, assim A gente tem isso hoje em louças, né? Em bacias, principalmente Nas caixas acopladas, né? Mas também existem torneiras Que já trazem no comando Medidas de economia de água também, né? Também tem, assim, até você economiza no próprio metal, vamos dizer assim, vai Você tem um desgaste mecânico menor Você tem um quarto de volta, que a gente chama Então, quer dizer, com um quarto sai a quantidade que você precisa Tranquilo, né? Quer dizer, não precisa abrir a torneira Exagerar de água Tem aqueles mecanismos também São os arejadores Que a água já sai de uma maneira que não espirra tanto também, né? Levando em conta que hoje a gente tem várias cubas Cubas mais rasas Cubas esculturas até, né? Então, não pula muito para fora também Tem várias questões, na verdade, né? A da minha casa é uma roca E ela é muito rasa, né? Então, na verdade, não pode sair uma quantidade de água Então, a torneira tem... O arejador tem esse papel O arejador tem esse papel Muito interessante Eu não tinha me dado conta Olha, eu já estava sustentável antes, né? Não, legal Você me falou do sistema WW, né? Que é fantástico É, a Roca Que tem essa... aproveitar o efluente, né? É, a Roca lançou, acho que já deve ter talvez uns três anos Três anos, velho Talvez a WW Ela é bacana porque, assim, ela é um lavatório acoplado em uma bacia Então, você reusa a água A água que você lavou as mãos, você vai usar para dar uma descarga futuramente Quer dizer, isso é muito inteligente, né? E, assim, é uma medida simples até, né? Mas, genial A pessoa que uniu essa simplicidade com essa necessidade foi genial É muito bacana A gente espera que o custo disso fique cada vez mais acessível, né? Para que a gente possa trazer isso mais hoje em dia Às vezes segura um pouco a nossa especificação Porque é muito legal Mas, às vezes, o custo ainda é um pouquinho alto, né? Mas eu espero que eles repensem ideias de baixar um pouquinho o custo Legal Puxando uma outra questão, né? Brilho ou fosco? Fosco Para mim, fosco, assim Nos revestimentos Nos revestimentos Eu acho que brilho, eu gosto de brilho Não sou contra brilho Eu uso brilho em algumas ocasiões Mas, para arquitetura, assim Eu sempre especifiquei bem mais superfícies naturais, assim Eu gosto disso Eu acho que elas trazem mais aconchego Não sei Para mim, remete a uma coisa de aconchego desde a infância Eu não sei se por eu ter lidado Ou ter tido mais contato com esse tipo de superfície Eu prefiro Eu acho ela mais aconchegante O toque é mais natural Eu acho que tem mais a ver comigo, por exemplo, né? Eu tenho uma linha interessante de produto que a gente conhece aqui Que é da Palimanã Que traz um pouco essa textura natural Mas você usou recentemente num projeto aqui, na nossa mostra, né? Um outro material que tem um pouco desse conceito E que lembra o tijolo A gente usou Que é muito bacana também A gente usou Foi o taco palha da Nina Martinelli Que ele é inspirado também nesse tijolo com uma cara mais antiga Assim, já desgastado Como se estivesse ali na parede E a gente, tirando o reboco, descobriu que ele estava ali É mais ou menos esse o conceito, assim De você, de repente, usar uma superfície que estava ali escondida E, poxa, ela tem um valor histórico e arquitetônico E traz um aconchego também Tem intensos nuances também Que a gente, quando acha isso em alguma edificação E consegue trabalhar, é muito bacana E quando o cliente gosta também, né? O cliente é o nosso partido O cliente determina o partido do projeto, normalmente, né? Não, legal Bom, claro que em alguns momentos Mesmo o porcelanato polido É interessante Às vezes é gosto mesmo da pessoa que está Que vai viver naquele espaço O nosso escritório, assim, nós já utilizamos as peças polidas diversas vezes E, assim, no contexto ficou agradável Porque, assim, depois você pode vestir a casa com um tapete que traga mais aconchego A gente pode somar isso, cortinas em tecidos naturais também A gente gosta muito de linho, trabalhar um linho Depois trabalha, além da cortina, uma saia Quer dizer, são outros detalhes que vão trazendo aconchego de outra forma De outra maneira, né? Que nem sempre com os materiais Com os revestimentos, esses acabamentos A gente consegue dar esse toque de aconchego no total, né? Até porque muita gente hoje Também pensa na questão da praticidade E aí acha que Nem sempre o produto que tem a ser a mais natural Muitas vezes passa, talvez, uma sensação De ser mais difícil de manutenção e tal O que não é verdade, né? Porque hoje você tem peças de porcelanato Que trazem, remetem a esse contexto mais natural Aliás, as texturas são muito perfeitas hoje Nesse HD, né? Eu ia falar do seu HD Impressionante No ano passado ele veio bem forte Já nesse ano de novo A revestir trouxe algumas peças novas Mas é impressionante É impressionante Eu estava andando na feira Olhei o tijolo e falei Gente, que incrível Assim, e eu cheguei perto Não, é uma peça Era um porcelanato 90 por 45 E eu achei que fosse um tijolinho Que tivesse sido assentado Assim, manualmente Bem artesanal mesmo E não, né? Quer dizer, é uma foto que eles tiram Reproduzem aquilo numa peça enorme E a limpabilidade É super simples, né? A tecnologia que eles usam Por isso que isso é muito importante Trazer a tecnologia e aplicar De uma forma bacana, né? Para o desenvolvimento E para isso ter uma sustentabilidade Uma limpabilidade Eu ia comentar justamente essa questão, né? Traz o conceito do sustentável, né? Porque a pedra natural, né? Muitas vezes até O tijolo mesmo Que tem queima Tudo isso tem Contextos, né? Que nem sempre são tão Não são tão sustentáveis, né? E aí, na verdade Todo o processo Até de fabricação Busca essa sustentabilidade, né? A questão do uso da água Do próprio Dos poluentes Que são jogados na atmosfera Uma série de coisas Que vão lá atrás Não é só no aspecto da peça Tem esse pensamento, né? Às vezes a gente vê uma peça pronta E não sabe Toda a preocupação que existiu antes Para que ela estivesse ali Na nossa frente Isso é bacana Mundo sustentável Por Trica Fenerich Nas suas escolhas Drica, um prazer estar com você Um beijão para a Priscila Que o Ian venha Com saúde Muita saúde Que traga muita felicidade Para a Priscila E para o Vitor Bem-vindo, Ian Obrigado, Drica Obrigada a você, Cláudia Top 10 Revestimenta Direto dos nossos estúdios Obrigado Prazer falar com você Obrigada 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 Chirley Vaz Vedovati Arquitetura em interiores A garantia de uma obra tranquila Sua obra com final feliz Quiosque Amo-te-Mais Guarujá Boa música Gastronomia do chefe Cielo Nicolau E gente feliz Quiosque Amo-te-Mais Avenida Miguel Estefano 1500 Praia da Enseada Guarujá O que você entende por segurança Confiança Tranquilidade Seja qual for a sua ideia de segurança A Fortes se empenha para encontrar a melhor solução Seu futuro seguro depende das escolhas que fizer hoje Fortes Monitoramento e segurança 24 horas Nosso negócio é cuidar do seu Abre Rancho Abre Abre Abra Abre Abre Atre Abre